Nesse vídeo eu vou te ensinar dois sites para você ganhar dinheiro sem fazer nada e também vai ter um aplicativo para o seu celular Android. É mesmo, é? Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Israel Rocha e nesse vídeo eu vou te mostrar dois sites para você ganhar dinheiro praticamente sem fazer nada. Eu já vou avisando que os sites que eu vou mostrar para vocês são sites para você ganhar uma renda extra em dólar direto na sua conta do PayPal. E se você não tem um computador, você vai poder usar um desses sites diretamente no seu celular Android. Então, vamos aqui direto para a tela do meu computador que eu vou mostrar esses sites para vocês. Mas antes, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal, clica no sininho das notificações para não perder nenhuma dica e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais que vai ajudar muito esse canal a crescer cada vez mais. O primeiro site é o Ronegan. Aqui no Ronegan, como vocês podem ver, é uma renda passiva, o Ronegan é um site que você vai fazer uma renda passiva sem nenhum esforço. Com o Ronegan você pode ganhar dinheiro só por compartilhar sua internet e você já pode começar agora. Então, você pode baixar o Ronegan, como eu falei para vocês. Você pode usar no seu celular ou no Android e você pode usar também no seu computador. Eu sugiro que você use das duas formas. O Ronegan é um jeito fácil de receber uma renda passiva. Comece a ganhar com o Ronegan e use o seu dinheiro para pagar a assinatura de uma plataforma de streaming como o Netflix, liberar conteúdo exclusivo para jogos ou simplesmente para fazer compras online. Então, aqui no Ronegan você vai receber, vai compartilhar a sua internet, você vai receber por esse compartilhamento e você pode utilizar esse dinheiro tanto para pagar uma assinatura de Netflix, Amazon Prime que você tenha, ou você pode ir no Apple Play, ou simplesmente você pode sacar na sua conta do PayPal e fazer o que você quiser com o seu dinheiro. O Ronegan garante que o seu tráfego da internet seja usado apenas por parceiros confiáveis e o aplicativo Nutapet obtém acesso ao armazenamento do seu dispositivo. Então, é totalmente seguro utilizar o Ronegan, eu utilizo há um bom tempo, sabe para que exatamente usar a sua internet. Depois que você começa a usar o Ronegan, seu dispositivo age como torre de observação, que ajuda empresas mundialmente famosas a acessar a web sem ter que se preocupar com restrições baseadas em organização ou censura. Aqui também no Ronegan, meus amigos, você vai poder ver aqui uma estimativa dos seus ganhos. E os seus ganhos aqui vão depender diretamente da quantidade de tráfego que você compartilha com a rede Ronegan. E quanto mais você compartilhar, mais você ganha. Então, eles dão a estimativa que se você tiver 3 dispositivos recomendados, vai dar mais ou menos 19 dólares por mês. Aqui o botão para você baixar o Ronegan. Eu vou deixar o link na descrição e nesse link você já vai começar o Ronegan com 5 dólares, ou seja, vai ganhar 5 dólares. Aqui no Ronegan você precisa juntar 20, pelo menos 20 dólares para poder fazer o saque. E aqui são os fatores que influenciam o quanto você vai ganhar. Então, a sua localização, seus ganhos dependem da demanda de tráfego necessária para os nossos clientes corporativos, bem como o número de usuários na sua área. O número de endereço IP, quanto mais endereço IPs aos quais seus dispositivos estiverem conectados, mais você poderá ganhar. PIN e velocidade da rede. Para atingir um ponto ideal, procurar uma velocidade superior a 50 MB e um PIN inferior a 50 MS. Para obter mais detalhes, fique à vontade para consultar a nossa página de ajuda. Então, são 5 passos para o Ronegan. Primeiro, você vai configurar. O Ronegan pode ser instalado em qualquer dispositivo Windows, Linux, MacOS ou Android. Ou com uma conexão estável com a internet. Você vai executar o Ronegan uma vez ativo. O Ronegan compartilha com segurança sua conexão de internet, sem jamais acessar os seus dados pessoais. Deixe reunir. O Ronegan usa sua conexão de internet para reunir fragmentos de informação que estão publicamente disponíveis online. Agiliza empresas. Empresas confiáveis usam esses dados para estatísticas da web. Comparação de preços e os processos comerciais verificados. E você recebe o seu pagamento. Usuários ganham dinheiro por todo o tráfego compartilhado. E podem optar por receber pagamentos via PayPal ou MBTC. Pronto para ganhar uma grana. Levar apenas 5 minutos para começar a ganhar com o Ronegan. Baixa o aplicativo. Então, você pode baixar com Android, se você estiver olhando no seu celular. Ou você vai poder baixar no computador. Para fazer o cadastro no Ronegan é muito simples. Quando você clicar aqui em fazer o Naurojo. O Ronegan vai te pedir para fazer o cadastro apenas. Você vai escolher se você quer baixar ele para Android, Windows, Mac, iOS ou Linux. E para fazer o cadastro você vai precisar do seu e-mail, uma senha e uma conta no PayPal. Então, é muito simples. E depois que você fizer o cadastro e receber o e-mail de compunção. Você vai ter aqui o dashboard do Ronegan que é bem semelhante a esse. Aqui mostra o quanto você acumulou nesse período. Então, aqui nesse período eu já acumulei aqui 7 dólares e 90. Lembrando que toda a vida que você faz o saque aqui no Ronegan, completou os 20 dólares aqui ou mais, se você quiser completar mais. Você faz o saque, ele retorna para o zero e você vai acumulando novamente. Então, por isso que é uma renda passiva. Porque não é só uma vez. Então, você vai sempre completar os 20 dólares, você saca e vai continuar ganhando novamente. Aqui ele mostra o quanto eu já coletei hoje. E aqui ele está coletando as informações. Diariamente, quando você acessa essa página, você vai ter aqui um bônus. Você vai clicar aqui. Aí você vai abrir. Eu ganhei mais 10 créditos aqui. Eu já adicionei aqui a minha conta. Então, diariamente você vai ter esse bônus. Aqui mostra os dispositivos que eu tenho conectado. E aqui mostra as minhas referências. Que você, aqui no Ronegan, quando você indica pessoas, você ganha uma porcentagem do que essas pessoas estão ganhando. Então, basta você clicar aqui em VITFRIENDS. E você vai ver esse código aqui. Que é esse mesmo código que eu vou deixar na descrição. E você vai utilizar ele para fazer o seu cadastro no Ronegan para ganhar os 5 dólares. Já para iniciar com 5 dólares. Aqui mostra o meu histórico de transações aqui no Ronegan. Então, eu mostro aqui diariamente. Você tem... E como vocês podem ver, eu já utilizo... É totalmente seguro. Eu utilizo o Ronegan já há muitos meses. Se eu não me engano, desde abril do ano passado. Agosto. Então, é muito seguro. Muito tranquilo. E aqui mostra todas as minhas referências. E para fazer o saque é muito simples. Completou os 20 dólares. O Ronegan faz o pagamento direto na sua conta do Paypal. E aqui, por exemplo, se você instalar no computador. Você vai ter a opção também de baixar aqui para o Android. Para o Mac. E também para o Windows App Pay. Então, basta você baixar o aplicativo. Deixar ele funcionando. E você não vai precisar fazer mais nada. É só entrar aqui uma vez por dia. Para receber o bônus. Se você não quiser receber o bônus. Também não vai ter... Você não vai precisar. Vai só... Você só vai deixar de ganhar o bônus. Então, o Ronegan é uma renda passiva. É muito bom esse site. Paga direitinho. Trabalha para grandes empresas. É totalmente seguro. Eles não pegam seus dados. Eles só utilizam os dados públicos na internet. Então, é muito bom. Muito top esse site. O segundo site é o PacketStream. O PacketStream. Eu também vou deixar um link para vocês aí de referência. Diferente do Ronegan. Ele tem as mesmas funções do Ronegan. Praticamente o mesmo serviço. A diferença é que no Ronegan você precisa de 20 dólares para sacar. E aqui no PacketStream você vai sacar com 5 dólares. Juntou 5 dólares. Já pode fazer o seu saco na sua conta do Paypal. Então, aqui eu vou mostrar um pouco do site. Você vai ganhar mais ou menos 10 centavos de dólar por cada giga de internet compartilhada. Então, é muito simples também. Você vai... Aqui você tem o serviço de verificação de conteúdo, comparação de preços, proteção de marco e marketing de mídia social. Então, eles explica aqui. Tem mais de 7 mil milhões de usuários no mundo. Atividade de 99%. Mais de 5 mil clientes felizes e não tem restrições. Tem parceiros aqui como Apple, Paypal, Stripe, AWS. Então, são vários parceiros. Então, você pode dar uma olhada aqui no site. Você pode ver aqui até o final. Mas, se você já prestou atenção aqui no que eu falei sobre o Ronegain, é a mesma coisa. Então, basta você dar aqui em tornar-se um empacotador e ganhar dinheiro. E ele vai pedir apenas o seu e-mail e um acento. Então, é muito simples. Aqui é o Dashboard. Quando você entrar aqui e fizer o seu cadastro no Dashboard, vai ter o link aqui para você baixar o app. Então, basta você baixar o app. Ele só tem no Packet Street. Outra diferença em relação ao Ronegain é que ele só tem para o Windows. Ele não tem para o iOS, nem para Linux, nem para Android. Então, basta você fazer o nome do aplicativo. Colocar o seu e-mail e o e-acento que você cadastrou. Então, é muito simples. Você tem a conta. Você tem o Refrain, o suporte, a Home e sair. E aqui, você vai ter também o seu link de bônus. Aqui, você vai ganhar 20% do que os seus convidados ganharem. Então, por exemplo, eles não vão perder nada. Você vai ganhar 20%. Por exemplo, eles ganharem 5 dólares. E você vai ganhar... Cada 5 dólares, você vai ganhar 1 dólar. Então, basta copiar esse link aqui e fazer o cadastro aqui no Packet Street. Então, o site também é muito confiável. Trabalha para grandes empresas do mundo todo. E eu espero que vocês consigam fazer duas rendas passivas para vocês. Com o Runegame, só com o cadastro, você vai ganhar aí 25 reais. Que é mais ou menos 25 reais, que são 5 dólares. E quando você receber o seu saque no Runegame, quando você for receber o seu primeiro pagamento, você vai receber aí mais ou menos 100 reais. É claro! Então, meus amigos, esses são os dois sites que eu preparei para vocês hoje, para você ganhar dinheiro sem fazer nada. Basta baixar os aplicativos no computador. Eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário. Se você ainda não tem uma conta no Paypal, eu vou deixar um card que vai aparecer aqui no final desse vídeo. Um passo a passo para você abrir uma conta no Paypal, para você poder receber o dinheiro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, que é muito importante e ajuda muito no crescimento desse canal. Se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!